Fala aí meus amigos do YouTube, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês gostam disso? Tu gosta disso também, não gosta? É unboxing agora, falar unboxing pra moda. A gente já, a gente fez o unboxing pra fazer um vídeo pro Instagram, a gente fez o boxing de novo. E agora o unboxing de novo. E agora o unboxing de novo. Inclusive a gente botou coisa aí que não veio ainda, cara. É, então... Mas vamos lá, vamos falar pro pessoal. Pessoal, sério aqui agora, ó. Chegaram, pra completar aqui, né, já tinha chegado algumas peças de uma geléia, geléia? Geléia 400. E ele é 400. Um carro branco aí vocês já viram a gente trocando bolsa de ar dele, né? Procurem nos nossos vídeos aí no YouTube, vocês vão achar. E aí, ó, já tinha chegado, por exemplo, mostrar primeiro os bicos injetores, Mani. Sim. Mostra aí, ó, qualidade Mercedes, ó. Original, tá aqui, ó, acho que tem alemão. Spritz in Dose. Uma dose só, cara. Uma dose de bico. Uma dose resolve. Um bico por uma dose, cada bico é uma dose, né, cara? São seis, né, não precisa de seis. Seis doses. Então, chegaram os bicos aí, pode falar. Esse bico aqui é um bico legal, ele é um pouco diferente. Dos bicos GDI que a gente tá acostumado a ver. Então, assim, pra quem conhece, ó, isso aqui, ele monta direto lá dentro do motor. Ele monta igual uma vela, né? Ele vai dentro do silêncio. E por que você não tá tirando ele do saquinho, cara? Então, cara, pra evitar de ter qualquer tipo de contaminação, de entrar qualquer sujeira aqui. Ah, mas você é muito exigente. Cara, são bicos caros. É bom, né? São bicos caros. São bicos caros. Vieram de outro país. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver essa porra sem mexer, né? Então, ó, seis bicos. Estamos falando do motor V6, né, cara? Sim. Ou isso, se eu tiver errado. Chegou mais o que, ó. Tá aqui o invoice aqui. Invoice? Nossa, aqui o... É, isso aí. Lista aí. Do lado dos estates. Só que veio e não veio, né? Trouxe na corcunda dos coiotes aí. Na corcunda não, né, cara? A gente contratou um coiotes que tava trazendo, levando os brasileiros e trouxe de volta as bobinas. É. Tô brincando, pessoal. E chegaram também bobinas. Bobinas com qualidade, pode falar, cara. Essa... Essa... Eu tô empolgado, cara. Bobina, né? Ela é a bobina original, o Board Warner, que monta vários carros, né? Tem uma qualidade bem alta, né? Monta... Você vai ver turbina, Board Warner, câmbio, Board Warner. Então, assim, no Brasil a gente não tava encontrando peças com qualidade muito boas pra um carro original e os preços da Mercedes estavam bem proibitivos, né? Pra fazer a manutenção do carro. Aí você importou essa coisa linda aí, né? É, então. Aí veio a Beru, direto da Germânia. Que país é esse aqui, cara? Germânia? Pô, não sei não, cara. Será que é Alemanha? Será que é o meu lugar da Mercedes, cara? É, deve ser. Mas... Mostra aí a graxinha aí pra... Então, eles vêm com graxa pra poder ver ela encaixar com mais facilidade, né? Ó, pessoal, eu perguntei pro Rony, que graxa? Cadê a graxa? Eu tô vendo. Esse negócio verde aqui é a graxa, tá? Eu não vou enfiar o dedo porque eu não vou cagar o trabalho do meu amigo aqui. Sim. Mas esse é para dar graxa. Se você botar o dedo a gente vai ficar sem graxa, né? É, verdade. Então... Mas, enfim. Essas bobinas são bobinas originais de várias montadoras, né? Ah, pô, Beru, Beru. Beru, como eu disse antes, é uma marca da Board Warner. Então, conseguimos usar a bobina. Pode jogar Beru fora, deixar a sua Board Warner, não entendi. É, eu vou te falar. Quem olha e quem não conhece fala, pô, Beru, que nome, marca ruim, né? Beirute, né? Isso aí. Mas é... Marca de esfirra, isso aí, cara? Mas é uma marca... Não, marca de Beirute, né? Piada ruim. Então, ó, bobinas também importadas. Sim. Importadas. E as velas, cara. Ah, mas vela, pô, vela é uma coisa que tem... Eu ia falar agora, cara. Tem em qualquer lugar. Vai, vai, vai. Ah, mas vela se encontra em qualquer lugar. Qualquer casa de festa tem vela, cara. Então, cara, mas vou te falar. Ah, pra quem tá acostumado a mexer só com Mercedes e BMW, ou essas marcas alemãs assim, vai descobrir que tem alguns modelos que tem a mesma rosca, o mesmo grau térmico, mas não atende todas as especificações. Então, essa aqui era um desses casos, você encontra velas no Brasil que atendem a essa especificação, mas como a gente conseguiu as bobinas lá de fora, eu trouxe direto no pacote exatamente o código original da Mercedes. Então, essas bobinas vão atender... As velas. As velas vão atender o código original. Posso abrir aqui pra mostrar pra vocês? Tem um aberto aqui já. Tá um aberto? Você abriu? Eu falei pra você, a gente fez um box, a gente fez o box, e depois a gente desboxiou tudo de novo. Ah, abre assim, porque eu não sei qual que tava aberto, não. Então, abre aqui, cara. Eu tô com a mão no celular, você quer mesmo que... Ah, porra... Peraí, resolvi isso aqui agora. A gente vai mostrar aqui pra vocês. Você vê, é uma vela padrão, né? Uma vela... Olha, bonita, cara. Não, cara, veio dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar mais, cara. Veio dos Estados Unidos. É, roxa aqui, olha, é diferente. Olha, deixa eu... Caramba, cheira dos Estados Unidos, cara. Mas, enfim, aí essas velas... Ah, mas por que que vai trocar um monte de bico e um monte de vela? Todo mundo vai perguntar isso, né? Eu ia perguntar também. Por que que vai trocar isso? Porque você tá empurrando as coisas nos clientes, né, cara? Então, cara, vamos lá. A gente fez um diagnóstico, vou tentar ser o mais breve possível e menos técnico também. Cara, pode ser o mais técnico e o mais demorado, porque é YouTube, cara. Ah, qualquer coisa é vazão, só 10 segundos, né? Então, o que que acontece? Esse carro ali tinha um problema de bico já, ele já apresentava um problema de bico, ele já tinha tirado, já tinha limpado, já tinha feito alguns procedimentos e ele voltava a dar o mesmo defeito, né? Então, assim, aí o diagnóstico que ele tinha de fato era de um bico começando a gotejar e depois, logo ele começou a apresentar também problema de ignição. Aí você fala, ah, mas bico gotejando, então a mistura é muito rica, então bem dá defeito de ignição. Mas o que a gente fez? Quando ele começou a dar defeito de ignição, a gente substituiu velas e bobinas por outros cilindros que não tinham defeito e acompanhou pra onde é que o carro ia fazer o autodiagnóstico, né? Sim. E aí o cilindro mudava de posição do defeito. Então, assim, dessa maneira a gente conseguiu saber o que era defeito de bobina, o que era defeito de vela, o que era defeito de bico. Como esse carro são seis bobinas e o dono do carro falou que não quer o carro dando defeito toda hora, a gente poderia ter trocado um bico só, uma bobina e um jogo de vela. Sim. Mas, como elas têm todas as mesmidade, então assim, já tem quase 10 anos já, e aí ele trocar uma bobina só provavelmente ia começar a dar problema em outras bobinas. E o carro ia sempre retornar pra oficina até trocar as seis. Quando trocasse a sexta primeiro ele talvez saia dando problema de novo. Então, assim, substituiu as seis, os seis bicos e as seis velas pra poder corrigir esse problema. Mesmo no problema do bico, ah, não poderia trocar um bico, só poderia. Mas, o bico, esse bico, ele é um bico diferente, ele trabalha dentro da câmara de combustão e às vezes quando a gente desmonta, talvez pelo combustível ou por um outro tipo de problema, a gente encontra defeito nessa pontinha aqui. E aí, por mais que você limpa, por mais que você tente salvar, você não consegue. Então, quando chega nesse ponto que a gente não consegue mais salvar os bicos e injetores, a gente substitui. E aí, também, por esse motivo, os seis injetores. Então, o diagnóstico foi dessa maneira pra poder trocar tudo. Bacana. Então, pessoal, fica ligado. A gente tá mostrando aqui o material que chegou. Essa Mercedes, ela deve vir pra gente na próxima semana. Ou essa ainda, não sei. Não sabemos ainda. É, não sei ainda. Então, vamos combinar lá com o nosso camarada. E aí, vocês vão acompanhar o serviço sendo feito aí. Vão acompanhar. Pô, eu tenho uma dica legal da GLE 400. Você tem GLE 400, ela tá começando a dar defeito, assim, na luz de gestão. Bota o seu número de chassi e procura o recall. Esse carro tá dando recall do módulo de controle da bomba de combustível. É mesmo? Não era o defeito desse carro, mas alguns carros apresentam um defeito e o carro para de andar. Então, a recall é da GLE. Você que tem uma GLE na garagem, só pro final de semana, cara. Só pra passear. Evita de andar com a chassi lá. Então, em breve vocês vão ver aí. A gente está trocando os bicos injetores, bobinas e velas da Mercedes GLE. Valeu? Até o próximo vídeo.